A CIDADE NO BRASIL 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 Na verdade, tem uma trajetória, não é só essa peça, não é só esse processo. Desde os outros trabalhos que a gente iniciou, iniciou um processo particular e um processo de grupo ao mesmo tempo. A gente vem trabalhando junto desde 2015, montando outras duas peças, que foi o Bando de Assanã e a Cidade das Mulheres, e em cada peça foi um processo diferente, mas que ao mesmo tempo era continuidade um do outro, sabe? E cada um aqui tem uma trajetória muito particular e que só existiu por conta do grupo. Eu acho que a mudança mais, uma mudança externa que aconteceu ao decorrer dos processos foi os nossos cabelos, que olhando pra trás eles não eram assim, eles eram alisados ou raspados. E ao decorrer das outras peças, mas principalmente esse último ano, os cabelos subiram e a gente ligou as coroas e carregamos. Uma coisa muito legal que acontece, pelo menos comigo, é que pessoas que assistem a peça começam um processo de transição também, como a nossa mudança atravessa as pessoas e faz uma mudança na vida delas também. Quilombo vive, viva meu quilombo. Quilombo vive, viva quilombo. Quilombo vive, viva meu quilombo. Quilombo vive, viva meu quilombo. Amém.